O programa de castração de cães e castração de gatos foi implantado em São Lourenço do Oeste há cinco anos. Um programa permanente de educação em saúde e controle reprodutivo dos pets. O programa municipal de castrações de cães e gatos aqui em São Lourenço do Oeste foi criado no ano de 2017 com uma lei municipal implementada pela Câmara de Vereadores e a partir de 2018 nós começamos então as castrações. Durante esse período houve uma grande evolução, nós começamos em 2018 com 35 castrações e nesse último ano de 2022 fechamos 292 castrações. Isso atendendo as organizações que cuidam dos animais que nós temos no município, nós atendemos as famílias carentes, nós atendemos os cães que perambulam pela rua, os chamados animais errandes. Desde que o programa foi implantado foram castrados mais de 700 animais. E a própria população comenta que já é visível a quantia menor de animais perambulando na rua. Então as castrações são divididas entre as duas entidades protetoras de animais, as famílias carentes e os animais errantes. A grande importância desse programa para o município, eu acho que dá para se destacar dois aspectos bem importantes. Primeiro, o bem-estar animal e a questão da saúde pública.